Te amar é bom demais É um fogo, uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amar é bom demais E você não sei viver Você é todo meu céu Minha estrela é você É um fogo, uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais E você não sei Neto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma